Fala galera, acompanha o canal, mascaradoBR e hoje nós vamos jogar Frye Crye New Dawn, isso mesmo, Frye Crye 6, eles não colocaram 6, mas é continuação do 5, então é 6, ora bora, bem, o jogo tem muita conversa, muita falação, então vocês vão ouvir ou com a minha voz, o que é bom também né, vocês não estão aqui para ficar me ouvindo, a minha voz linda aqui para vocês né, então vamos aqui no novo jogo. Homem, mulher, homem, é nóis, é a dificuldade, vou colocar no fácil para a gente não ficar perdendo muito tempo e tal, morrendo, perdendo tempo, vamos lá, vai começar o jogo, o louco, o que é isso? O dia em que eu nasci, foi o dia em que o mundo acabou, quem sobreviveu teve que buscar uma vida nova no subsolo, em cima não havia nada além de cinzas, e frio, e morte. As pessoas achavam que ia durar para sempre, mas sem nós lá em cima, a vida voltou. Eu tinha 6 anos quando eu vi o sol pela primeira vez. O papai e a mamãe ficaram desolados com o que viram. O mundo que eles conheciam se foi para sempre. Mas pra mim, eu nunca vi algo tão perfeito. Não fomos os únicos a sobreviver. E lentamente, nossa comunidade cresceu. Nem sempre foi fácil, mas por um tempo, havia paz e prosperidade. Um novo lar, uma nova vida, nova normalidade. Mas, como sempre acontece nesse mundo, o que é bom? Os salteadores vieram do Neste, liderados por uma dupla de irmãs. As gêmeas. Diziam que ouviram falar do nosso pequeno paraíso. Disseram o que queriam para eles. Nem tivemos chance. Eles pegaram tudo o que era nosso. Nossa comida, nossas casas, nossa gente. A gente precisava de um milagre. Foi aí que eu vim o seu nome, Thomas Rush. Ele e o capitão dele passaram pela costa oeste, ajudando pessoas como nós a reconstruir. E eles estavam em um trem que passaria por Hope County. A mamãe vai procurar por eles, para convencê-los a nos ajudar a voltar para casa. Ele é a nossa única chance. Nossa salvação. Mas deu tudo muito errado. Nossa, eu sou o amor. É... Eu sou o amor. Eita que o bagulho tá louco, bem aqui a gente tem o trem que deve ter capotado, explodido, pegado fogo, quer dizer, tá pegando fogo ali né, ali embaixo a gente tem o olho aqui, tudo bem, o olho dos Illuminati E vamos ver a treta aí mano, eu vejo muita treta, muito sangue, muito chorão, muita morte Bora Ju, é pra hoje Nossa, se continuar gritando assim vai chamar a atenção de todo mundo Rush, você tá vivo Me ajuda Não, não temos tempo, temos que ir Bart, não vamos deixar o capitão pra trás Estamos vindo rápido Precisamos ficar juntos, tem que dizer? Capitão Sua hora de brigar Precisamos desarmar, temos que pegar nosso pessoal e temos que encontrar uma saída daqui Mais fácil falar que fazer Não posso de cada vez, Bart Só se lidera e nós seguimos É, isso aí mano Feliz ano novo. E aí, tá chegando, mas tem um problema, usa a alcançar a gente, vamos nos vestir. Ah, nossa, eu pensei que eu posso morrer uma vez que vêm qualquer desculpa por lá. Vamos ajudar a mulher aí, mano. Ah, pegamos, o que é isso aqui, mano? Caramba, errei os tiros. Aí, você, faça alguma coisa. Então, você está vindo. Eles vão acabar com a gente se não tivermos armas para revivir. Rápido, a liberdade está piorando. Eu sabia que virar um caudinho é uma maia. Não fique para trás, pai. Acompanhe, garçom. Você vai vir. Eu vou conseguir um dano. Temos que salvar essa gente. Enquanto antes acharmos, tudo um pouco mesmo. Meu Deus, o Saldiador está por todo lado. Acho mesmo que devia me salvar. A gente não tem um dano. Deve ter mais alguém. Vamo no zoio! Caramba, é morre Você está vivo, vá até o rio. Você pode seguir o rio até a Ropecalfit. A Carolina está viva. Vocês ouviram a moça, vamos até o rio. Então, Mars, todo mundo comigo. Você está tendendo para cá. Vocês podem fazer as coisas para você. Eu moro em ele estar tudo mais que aqui em trás. Temos que sair daqui. Recue, todo mundo. Recue. Caramba, errei um monte de tiro. Banquei o maior noob agora. Nesse começo, sério, é louco. Vamos ver o que eles querem. Feliz Natal, pessoal. O Papai Noel entregou um trem cheinho de presentes do caralho. Ora, o que temos aqui? Coelhinhos. Preciso fazer uma pergunta, coelhinhos. Que porra acharam que ia acontecer? Andando numa minhoca de ferro gigante com nuvens de fumaça preta. Pensaram que não íamos ver? O que você quer, Bards? Nós queremos saber se vocês resolvem problemas ou criam problemas. O quê? Nosso pai sempre dizia que tem gente que resolve problemas e gente que cria problemas. O mundo tem uma caralhada de problemas. A gente quer achar quem nos ajude a resolver problemas. Nossos problemas. Se você resolve problemas, então a gente tá bem. Comida, roupas, armas. Tudo o que você precisar. Até plano de saúde. Mas se criar problemas... Bom, papai ensinou o que se faz com quem cria problemas. Quem cria problemas é resolver... O velho resolveu uma caralhada de problemas na época. É isso aí. Então, meus coelhos... Vocês são o tipo que resolvem problemas ou criam problemas? Resolvemos problemas. Temos resolvido problemas no país inteiro. Podemos conseguir água potável, construir abrigos. O que precisarem, a gente faz. Bards, cala a boca. Sabe fazer tudo isso? Bom... Eu... Eu não. Mas o lanche aqui... Pois então você... Vai ser nosso número um em resolver problemas. Vai se fuder. Ah... Ok. Acabou? Então... Vamos tentar de novo. Você vai ajudar a resolver problemas pra nós, Sr. Rush? Hmm. Ok. Se salva! Ah! 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 O louco, bicho! O cara jogou nós lá de cima pra não salvar, mano! Eita! Poxa! E agora? O que eu posso dizer é que acho que só nós escapamos. É que acho que só nós escapamos. Vamos procurar a mamãe. Vamos procurar a mamãe. Acho que só nós escapamos. Acho que a mamãe foi pra minha cara. Poxa! É que eu preciso ir seguindo o rio pra chegar a Hokaunt. Olha, eu vou sair correndo aqui que essa mulher fala demais, mano. Bem aqui a gente já pode ver aqui a vegetação. Vou pegar tudo que eu venho pelo caminho Nossa, não pare de falar não Corre, corre dela, corre dela O olho do Iluminati O cara amarrado no carro O inimigo lá em cima Tá cheio de Bambi aqui Sei lá o nome disso, Alci É isso aí Vamos pegar aqui os negócios Os utensílios domésticos Fazer arma Tá faltando ainda objetos Eu vou continuar pegando objetos Ai, quebrei a corrente com um murro Será que eu sou forte? Vai, quebra essa tranca Ela falou, vamos quebrar uma tranca? Da onde está a tranca? Pronto, já peguei os vagões Eu gosto de investigar Sempre fica com uma coisa, um segredo Vamos criar esse lançador de serras Aê, mano Agora a gente vai tacar o terror, mano Vamos tacar o terror agora, mano Ó, já tem inimigo ali O bom dessa arma aqui, mano Vocês vão ver só Olha só o que ela faz Viu, mano? Ela acerta um, ela faz a curvinha Assim, ela acerta o outro, mano Ela vai rodando e girando Já passei por coisa pior Vou saquear, né, mano? A paisagem está boa Efeitos sonoros do ambiente Tá bom Tem muita parte boa aqui Muita coisa boa nesse jogo, né? Até agora Ai, ai Caraca, não morri, mano Eu soltei a tirolesa sem querer, velho Ah, zica Ah, matamos o Bambi Vamos ver quem a gente pega aqui nele Como é o nome desse bicho, mano? Tá sem o nome aqui Deixa eu ver Antilocapra 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 Meu Deus Que nome é esse? Antilocapra Família dos antilopes Será, mano? É um antilope misturado com cabra Antilocapra Sei lá Algo assim Agora não me solta essa tirolesa aqui, não Vamos por aqui Aí, vamos trocar de arma Essa arma aqui é boa, mano Que ela mata dois de uma vez Eu não quero que eles me vejam, mano Eu quero ir aqui só no silêncio Aê, dorado Cadê o outro que tava vindo? Tô matando sem ver, mano Olha só De olho fechado Tem até um monte aqui sim Ai, carrega Já era, me viram Ué, como que eu não errei isso aqui, mano? Ih, o lobo O lobo fugiu Não dá pra subir ali Ei, vamos lá Vamos saquear Será que acabou? Tem um cara ali em cima, velho Eu vou atacar Me cobre Eu subi, ele desceu Já era Matem todo mundo Vambora Ufa, mano Essa primeira treta aí foi boa Fui até bem, né? Essa arma é muito boa, mano Dois tiros Ok Vamos Estamos quase lá Bem Após o bug do jogo Tamo aí Chegando na cidadezinha dela Prosperity Vamos ver o que acontece, né, mãe? Tem muita coisa pra fazer aqui Carmina Graças a Deus Eu tava tão preocupada Mãe Crianças, voltem pra dentro Eu já vou O que houve? Tinha um trem Cheio de gente Pra nos ajudar Mas Os salteadores As gêmeas Pegaram o Rush E mataram os outros Ai, meu Deus Foi tudo horrível Eu sinto muito, filha Eu sinto muito Eu nunca devia ter saído Daqui, mãe Ah, querida O que vamos fazer agora? Eu não sei Eu realmente não sei Ninguém vai nos ajudar agora É só a gente Só a gente Shhh Vamos entrar primeiro Daí você me conta tudo Obrigada Por trazê-la de volta Olha só quem é a mãe, mano Kim Rai Aquela esposa do Rapaz que tem um avião amarelo No Farquay 5, né? Que eu esqueci o nome dele agora E a Carmina Menina, garota E a filha dele lá, né? Lembra que a Kim tava grávida No Farquay 5 Olha só Então a ligação Tá legal, gente Você maneja bem uma arma E você conhece esse vale Melhor do que ninguém Então? Aí Que ficar se lamentando Não resolve nada Olha O Rush ia nos ajudar A construir um lugar seguro Agora É com a gente Tem pessoas corajosas aqui Cada uma em um canto Só temos que encontrar Reunir todos eles Mostrar que é possível Enfrentar os roteadores Mãe, não vai ser fácil Eu sei Mas é a nossa única opção É, moleque doido Vai começar aí, ó Facção Facção Vai se levantar Vamos ver aqui Novo Éden Isso é o que sobrou Do portão do Éden E o que Joseph criou A partir disso Quando saiu do bunker Eles rejeitaram totalmente Tudo aquilo que tem ligação Com o mundo moderno De antes do colapso Eletricidade Motores Viradores Armas Tudo se foi Depois do colapso Joseph reuniu Todo o pessoal dele E construiu Um novo complexo No norte Na maior parte Da década Seguimos Com a reconstrução Sem incomodar Um ao outro Bem Então a gente já sabe Aqui que o Joseph saiu lá Como foi o final Rola o 5 Saiu do bunker Construiu lá O complexo Para ele ao norte E tá de boa Se enche o saco Do pessoal Aqui do Hope Count Né Agora ele só sai Do complexo A noite Para atacar os salteadores Ó Então o pessoal Do Joseph É inimigo dos salteadores E o inimigo Do meu inimigo É o meu Irmão Não É meu amigo Beleza Vamos ver aqui Mais adiante O grupo De saqueadores Com braços Regionais Por todo o país Ou seja Só os salteadores É um grupo Que é expandido Por todo o país Colecionável Né Eu vou dar uma foto Parece Olá moço E aí moleque Tá comendo o que aí Mano Carmina diz Que algum dia Vamos poder ir lá fora Vamos poder correr por aí E brincar de pega-pega E ir pescar E ir nadar no rio Algum dia Quando os salteadores Forem embora Mas acho que eles Nunca vão embora Mas acho que eles Nunca vão embora Nossa mano Que sad Mal pede Aqui mano Que triste hein Garota Sobreviventes De Hope County Muitos nomes aqui Estavam preparados Então apesar da Desgraça Do Portão do Éden Nós conseguimos Sobreviver A um inverno nuclear Nos últimos anos Algumas pessoas Vieram para Hope County Algumas fugiram Do frio do norte Outras fugiram Da fome E das doenças Do leste É Falando sobre aqui A cidadezinha Vamos falar com ela aqui Então é isso Um lar Minha mãe tem razão Nós podemos trabalhar juntos Para construir esse lugar Quando precisar De uma forcinha Me dá um toque Eu vou lutar ao seu lado Tudo bem te chamar Só de capitão né Capitão da segurança Soa bem Mas um pouco formal Escuta Você passou por um aperto Se quiser se limpar Mudando de roupa Antes da gente começar Pode pegar aquelas ali Você devia falar Com a minha mãe Ela vai te dar Ideia geral Do que podemos fazer Por prosperity Beleza Vamos me trocar de roupa Aqui Cadê E Faço algumas escolhas Antes de irmos A personalização Beleza A gente vai escolher o rosto Colocar esse aqui Esse aqui E vamos que vamos As roupas Camisa Eu quero essa Eu quero barba Quero assim Quero essa Nuva Essa Calça Essa E Só Tá bom Tá de boa Vou mexer no cabelo E no boné Caraca Caraca Eu pensei Que esse cara Que era o Keanu Reeves Tá de boa Eu acho que Eu acho que Pode-se dizer Que eu mando Por aqui Sei que você Já passou Por muita coisa Capitão Mas a verdade É que precisamos De toda a ajuda Que conseguimos E no momento É você Achávamos Que o seu pessoal Naquele trem Ia nos dar Uma vantagem Nós íamos Todos trabalhar Juntos Pra cultivar comida E fazer coisas Íamos enfrentar as gêmeas. Mas tudo se foi agora. Então, cabe a você. Temos muito trabalho a fazer. Vou te mostrar como as coisas funcionam por aqui. Essa é Prosperity. Se quisermos ter uma chance contra os salteadores, a primeira coisa que precisamos fazer é colocar esse lugar nos ixos. Temos várias infraestruturas para fazer com que Prosperity prospere. Esses são os lugares onde você pode criar armas e veículos, cultivar plantas para a saúde e muitas outras coisas. Este é Hope County. Para tirar o máximo de nossas infraestruturas, precisamos de etanol para aprimorá-las. Seu mapa mostra os postos avançados dos salteadores onde eles guardam o etanol que roubaram de nós. Recapture esses locais para obter o que precisamos. E é aqui que você encontra os seus especialistas. Pessoas com experiência para nos dar uma chance de luta contra as gêmeas. Traga-os para casa e eles deixarão Prosperity e você mais fortes. Mas sem Thomas Rush, nada disso vai funcionar. Ele construiu assentamentos antes e, sem o seu conhecimento, não poderemos elevar o patamar de Prosperity. Ultimamente, as gêmeas estão mandando muitos prisioneiros para a mina de carvão. Eu começaria procurando por lá. É isso, vamos resgatar o Rush, encontrar pessoas que colaborem com a infraestrutura e fornecer etanol para aumentar nosso potencial. Se nos ajudar, faremos de tudo o que pudermos para ajudar você. É isso aí. Eu vou virar burro de carga. Aqui tem umas cocó. Um cachorro. E aí, galera, esse aqui é o Farquay New Dawn. Farquay 6, que eu chamaria assim, que é uma continuação. Deixe nos comentários o que vocês acharam, opinião. Deixe o like também, que ajuda bastante. Chame os amigos para se inscrever no canal, que precisamos crescer. E a ajuda de vocês é fundamental para isso. e logo, logo a gente faz mais um vídeo para continuar essa história aí, que eu estou gostando do jogo, que está muito bom. E vamos ver o que dá. Um abraço e até a próxima.